Pessoal, boa noite! Vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar pra nossa feijoada de amanhã. Agora são sete e pouco da noite, deve ser sete e vinte, mais ou menos. É lombo, aqui é rabinho de porco, o pezinho do porco. Eu não gosto de orelha porque fica muito gorduroso. Essa linguiça é a mais próxima que eu achei da nossa linguiça calabresa. E aqui é uma costelinha defumada e aqui é a costelinha normal. Sara, comprei a couve, tá bem fresquinho, uma couve bem bonita, graças a Deus. Gente, a embalagem, eu quero mostrar aqui pra vocês. Olha, setecentos e quinze ml, é uma embalagem forte, ela é muito boa, eu gostei muito. Pode levar no micro-ondas e também na máquina de lavar louça, tá? Mas se você quiser jogar fora, tranquilo também. Gente, aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô fritando o toicinho de barriga porque eu gosto dessa gordura, sabe? Pra poder temperar, pra fazer a feijoada. É claro, eu não uso toda porque fica muito gorduroso, mas depois de bem chutinho, bem sequinho isso aqui, eu coloco ele na feijoada, tá? Mas depois, né? Por último. Quando ele estiver bem sequinho mesmo. É tanto que eu frito ele no fogo mais baixo, pra que ele frite bem. E aqui eu cozinho o feijão, eu cozinho sem tempero, sem nada, tá? Só cozinho o feijão com folha de louro. Porque depois que isso aqui estiver pronto, tiver frito, esse torresmo, eu vou fritar as partes gordas do porco. Que é o rabinho e o pezinho. Porque isso tudo é muita gordura. E eu tiro a maior parte dessa gordura pra ficar bem sequinho mesmo, sabe? Ficar mais carne, né? E frito esse lombo também, ó. Então, não é uma feijoada gordurosa não, tá, gente? E quando estiver pronto, eu mostro vocês aí, tá bom? Um grande abraço pra todos. E muito obrigada por tudo. Gente, olha isso aqui, olha. Aqui só tem rabinho. Aqui, ó, é rabinho, tá vendo? Eu gosto de picar. É o rabinho e os pezinhos. E... Aqui é o torresmo de barriga. Olha a quantidade de gordura que sai. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Vocês estão vendo o porquê que eu frito? Porque é muita gordura pra ir pro nosso corpo, né? Merecemos comer rabinho e pezinho de porco. Assim. E não aquela coisa cheia de gordura, de óleo, né? Tá aí, gente, ó. Tudo fritinho. Aqui é costelinha e o lombo. É... Torresmo de barriga. E o rabinho e o pezinho. Tudo frito. E pronto pra poder juntar ali no feijão, né? Fazer, colocar o meu tempero. Que eu não uso... Eu não uso nada demais, não, tá, gente? É alho e sal. E pronto. Porque isso é... E a folha de louro. Que é isso que é tempero de feijoada, né? E assim que tiver pronto, já mando aí, tá? Pessoal, olha isso aqui, gente. Que beleza. O fogão tá, assim, um pouquinho sujo. E deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha a quantidade. Esse bolo... É... Não é pequenininho, não, gente. Olha. Tá vendo? Olha a quantidade de gordura. Não foi só do toicinho de barriga, não. Viu, gente? Isso aqui também é das outras partes do... Do porco, né? É tipo o rabinho. É... O pezinho também, que é muito gorduroso, né? Olha isso. Tudo gorduro, né? Que poderia estar aqui dentro e não está. E tem... Olha que beleza isso aqui, gente. Olha. Olha isso, gente. Olha isso. Gente, Brasil... A gente morre de saudade do Brasil. Mas graças a Deus, a gente sabe fazer comida brasileira, né? É claro. Tô procurando... Aqui. Tô procurando as linguiças. Olha, não é possível que derreteu. Tá? Olha esse caldo, olha. Ó. Deixar só mais um pouquinho e tá bom. Né? Tem essa e tem essa que também tá acabando ali de tirar pressão. E eu vou olhar. É isso aí, pessoal. É... São onze e quinze agora. É... E amanhã tô aí com vocês, tá? Vou esperar engrossar mais um pouco aqui. Essa nossa feijoada, esse caldo aqui todo. E eu encontro vocês amanhã, tá? Muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe nós todos. Obrigado.